E foi com um pé não de pau que eu comecei a minha história da Rua Exaltante. E com força e dedicação, a minha evolução foi amarecendo. E com força e dedicação, a minha evolução foi amarecendo. E com força e dedicação, a minha evolução foi amarecendo. Mas para essa história, nunca haverá um final. Aê, uma salva de palmas!